Gente, olha, eu tô saindo pra trabalhar agora. Olha como esse céu tá maravilhoso, olha esse sol. Eu adoro horário de verão, porque quando eu saio ainda tá tudo clarinho, o sol tá gostoso, fresquinho. O horário de verão termina de sábado pra domingo, à meia-noite. Ele é odiado por alguns, mas amado por outros, como a Raila que a gente acabou de assistir. A professora de inglês Bruna também é fã. Gosta do dia clarinho e tem a impressão que os dias rendem mais. Quando não tem horário de verão, cara, parece que o dia é muito mais rápido e eu não consigo fazer nada. Eu amo horário de verão e não abro mão. Segundo a SEB, o objetivo do horário de verão é reduzir o pico de gasto de energia. Geralmente as pessoas chegam em casa entre as 6 horas da tarde e 9 da noite. Ligam luz, tomam banho, cozinham, assistem televisão. Todo esse uso sobrecarrega o sistema, que acaba causando os apagões. Com a mudança de horário, a companhia disse que em 2018 e nesse ano, quase 3% do pico diminuiu. É como se toda a população do Guará desligasse as luzes. Mais de 130 mil pessoas. O consumo de energia nas casas do DF é o maior do país. Agora sabe qual é o principal vilão dessa história? Vem aqui comigo que eu vou mostrar pra vocês. Dá-se uma olhada. É o chuveiro. Ele é responsável por mais da metade do gasto de energia aqui na capital. É muita coisa, né? Mas tem gente que odeia. Choveu de mensagens a nossa enquete no zap. Dá-se uma olhada. Eu odeio o horário de verão porque ele prejudica muita gente. Já chega de horário de verão porque quando eu acordo ainda é 5 horas e tá escuro. É muito perigoso pra quem acorda. A gente acorda 4, 3 e meia da manhã pra trabalhar, entendeu? Eu não curto esse horário de verão. Gostaria que esse horário de verão nunca mais voltasse. Então você já sabe, na madrugada de domingo, gostando ou não, é hora de ajustar o relógio. E se você, como eu, é apaixonado pelo horário de verão, gente, é rezar pra outubro chegar logo. Tchau, tchau.